Olá pessoal, tudo bem? Como vocês viram no título desse vídeo, nosso curso está chegando ao fim. Como tudo na vida, tem o começo e tem o fim. E nós vamos preparar as últimas aulas do curso de farmacologia. Mas, para preparar essas aulas, eu pensei numa brincadeira. Uma brincadeira na qual nós possamos espalhar o conteúdo desse curso para mais pessoas que ainda não conhecem. Então, em 2018, a ideia é preparar oito novas aulas para o curso de farmacologia, que seriam as oito últimas aulas. Mas, essas aulas serão preparadas à medida que nós atingirmos um determinado número de inscritos no canal. Por exemplo, ao atingir 65 mil inscritos, a aula de cardiotônicos, ela será preparada e postada no nosso canal. 70 mil interações medicamentosas, 75 mil reações adversas, 80 mil antibiótico-terapia, 85 mil intoxicação por medicamentos, 90 mil formas farmacêuticas, 95 mil reposição de hormônios sexuais masculino e 100 mil inscritos imunossupressores. Então, para que essas aulas sejam postadas, divulguem o canal o máximo que vocês puderem. Dessa forma, assim que cada meta seja atingida, nós iremos publicar novas aulas. Então, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Quem sabe não voltamos com um novo projeto. Até lá. Tchau. 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 Tchau.